Olá, boa noite, boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, noite de segunda-feira e hora agora da gente atualizar você com as notícias da área da segurança pública. Como foi o final de semana? Olha, podemos adiantar que foi bastante movimentado. Já na sexta-feira, madrugada de sexta pra sábado, a Brigada Militar de Lagoa Vermelha, juntamente com a Inspetoria Veterinária, realizou uma série de ações barreiras nas estradas rurais do município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul. Estas ações, como objetivo principal, coibir crimes de abgiato, fiscalizar caminhões que transportam gado e equinos, além também de outras ações referentes ao meio rural, trabalho que transcorreu sem alterações. A Brigada Militar foi chamada ontem, domingo, na localidade do Capão do Cedro, onde indivíduos, na ausência de uma família que estavam participando de uma festa, invadiram uma residência, acabaram entrando pela janela da cozinha e tendo acesso ao interior do imóvel. Desse local foram levados aí diversos objetos, dois aparelhos celulares, caixa de som JBL, foram levados uma série de produtos que estavam aí nesta residência. No local, conforme as vítimas, existem câmeras de monitoramento, que já foram, inclusive, entregues para a Polícia Civil investigar a ação desses criminosos. A Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo um casal na madrugada de sábado pelo crime de estelionato. O fato ocorreu na BR-386, próximo aí de Sarandi. Conforme informações da polícia, foi feita a abordagem desse caminhão, ou mesmo com placas do Estado de Santa Catarina. Ao ser feita a identificação do motorista, foi constatado que ele já havia sido preso, em maio desse ano, pelo crime de receptação. Junto com ele estava a sua namorada, uma mulher de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, que também já havia sido presa pelo crime de estelionato. Ao ser feitas algumas perguntas referentes a esse caminhão, que você está vendo na imagem, as pessoas, tanto o homem quanto a mulher, acabaram trazendo informações desencontradas. Nesse momento, a polícia acabou entrando em contato com o dono do caminhão. Ele acabou informando que havia vendido o caminhão no valor de 100 mil reais, e que havia recebido o envelope, o comprovante de depósito. Nesse momento, ele acabou entrando em sua conta e constatando que não havia recebido o valor, ou seja, havia caído no golpe do falso dinheiro no envelope. Diante da situação, os dois foram presos e o caminhão apreendido e entregue novamente ao proprietário. São informações que a gente vai atualizando você com informações de Lagoa e também da região. Final de semana também, houve um acidente de trânsito registrado na BR-285, próximo aqui do quilômetro 191, nas proximidades da Escola Agrícola. Houve um capotamento, uma saída de pista seguido de capotamento, o veículo Santana com placas aí de Ibiraiaras. No interior do veículo, cinco pessoas, duas delas crianças, uma de três e outra de quatro anos. Ambos, com várias escoriações pelo corpo, foram socorridas pela equipe dos bombeiros e SAMU, até o Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. De Lagoa a gente vai pra Vacaria, onde houve uma tentativa de homicídio dentro do CTG Sentinela da Querença. Ontem, domingo, houve um matinê dançante lá no CTG. E, em um determinado momento, entrou dentro do salão um homem armado com uma faca e acabou acertando o pescoço da vítima. Ela foi socorrida até o Hospital Nossa Senhora da Oliveira e inspira cuidados. Depois de cometer esta tentativa de homicídio, o indivíduo fugiu. A polícia foi informada, fez buscas, porém, até o momento, ele não foi localizado. São informações que a gente atualiza. Você que estão, inclusive, no nosso site, são informações que a gente buscou durante toda esta segunda pra atualizar você. Um bom início de semana, uma ótima segunda, uma ótima noite. Eu volto amanhã, terça. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.